Fala aí galerinha, Andrés Gamers novamente, estamos aqui de volta galera com mais um vídeo de handspinner E bom galera, eu vou mostrar aqui pra vocês um handspinner que é, quer dizer, um handspinner tradicional normal Que eu achei lá na Europa, que meu pai mandou pra mim Ah então galera, eu vou mostrar pra vocês No último vídeo eu mostrei esse spinner aqui, é o Bluetooth Que é o handspinner que toca música e que ele é mega simples, mas muito divertido Se vocês não viram o vídeo, vai lá no meu canal, que o vídeo é muito, mas muito bacana Então galera, eu estou aqui com o handspinner mais muito, muito legal Ele é um tradicional legal, ele é tradicional simples, mas muito legal Esse daqui é um handspinner que o meu pai lá na França, ele comprou pra mim, pra eu mostrar aqui pra vocês Mas não é um não, são dois, tenho aqui dois handspinner aqui comigo, mas eu vou mostrar eles um por um Pro vídeo não ficar todo embaralhado Então, é hora do unboxing Aquelas embalagens, aquelas embalagens do Rex Que é difícil abrir Abrimos aqui o primeiro Esse daqui é o Laranjinha Como vocês podem ver, ele é um handspinner tradicional Nossa, ele gira Ele gira muito Ele gira muito Aqui ó, pra confirmarem pra vocês Esse daqui é da França galera, esse daqui é da Europa No, em vez de, esse spinner aqui, em vez de enrolamento como contrapeso É peso de metal mesmo galera, olha só É peso de, é pezinho de metal Incrível esse handspinner Bora abrir o outro, deixa eu tirar as embalagens dele aqui ó Bora abrir o próximo Que é o verde Ah Esbalagem de brinquedo é muito difícil Ah 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 Abrir Esse daqui ó, o verde Ele Ele gira maravilhosamente Bem Os dois São iguais, né Como vocês podem ver aqui Os dois são aparentemente Iguais Aí então, como é a tradição Eu vou Nomeá-los Esse daqui eu vou nomeá-lo como Folhinha Folhinha O handspinner verde Dêem olá para o Folhinha Oi, poxa Folhinha Zoeira, brinques E esse daqui é o Laranjinha O handspinner laranja Dêem olá para o Laranjinha Oi, eu sou o handspinner laranja Mas então galera Esses são os novos handspinners Para a minha coleção Peraí, eu vou Eu vou pegar os meus spinners aqui Para a minha coleção ficar completa Bom, vamos lá Por ordem de compra O primeiro é esse daqui O primeiro que apareceu no canal É esse aqui ó O spinner tradicional azul Se vocês não viram Vai lá no meu canal e assistem Foi o primeiro handspinner que eu mostrei para vocês O outro que eu mostrei foi o Bluetooth O handspinner que toca música E é muito bacana Agora Agora tem esses dois aqui galera Esses dois aqui que eu mostrei aqui para vocês Esses dois handspinners são uma maravilha Eles giram muito bem São incríveis São incríveis esses handspinners Então Eu aprovo Ao país que desenvolveu isso daqui Que é na Europa Foi lá na França que desenvolveu isso daqui Então minha coleção está completa galera Temos aqui os handspinners Temos aqui os novos handspinners E aqui na minha outra mão Os handspinners que apareceram lá no canal Minha coleção está completa Mas então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Adicione os favoritos Se inscreva no canal se você não está inscrito E favorita o vídeo Porque isso ajuda na recomendação do canal E vão lá Se inscrevam e curtam os meus vídeos Então é isso Falou E fui Tchau pessoal